E nós temos boas novidades na área de saúde e também de bem-estar. No último dia 10 de agosto foi inaugurado o Estúdio Alba, que é especializado em pilates e fisioterapia e que será comandado pela fisioterapeuta a doutora Fernanda Vazquez, que apesar de muito jovem, já possui grande experiência e muito prestígio como uma das principais profissionais dessa área aqui na nossa região. Parabéns à doutora Fernanda, a toda a sua equipe, eles que prepararam ali um petit comité para abrir as portas do Estúdio Alba, que certamente vai promover muita saúde, reeducação postural e, acima de tudo, bem-estar a muita gente. Tenho certeza que será um grande sucesso. Nós podemos ter por lá acompanhando e fica aqui o convite, está aí na telinha o endereço para que você possa conhecer mais de perto as atividades promovidas pelo Estúdio Alba aqui em Santos. A Tua 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 A T